Então já que eu tinha emprego, eu vou fazer hoje E depois que eu fizer isso, já era, eu vou tomar no seu Ela tá balançando a cabeça e mandando ele tomar no cedo, né, pá? Maconheiro, filha do cedo Tá fumando maconha, desgraçado Então Vou tomar no cedo Vai, vai, vai Vai, vai 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 O que eu saiba ali não pode virar, amigão. Ali não pode virar. Onde você entrou ali, não pode. Você não viu nem eu vindo. Tem que dar aula de trânsito pra esses cornos. Ainda comendo no trânsito ainda. Mas você fez certinho lá. O que? Você fez certinho lá que pararam. Mas eu sou um caminhão pra fazer uma forma. É, mas fazer o que? Eu tenho que parar em faixa? Lógico que pode. Aquilo dá multa se eu não parar. Vai pro lado, mulher. Isso aqui, pariu. Que faz da caralho? Que faz da caralho? O que é que é que é um lugar? Não, os portos estão lá! Hum, não percebe, mas parece que está no celular aí Não acelera, só pra me acompanhar Ah, agora ele largou o celular Não pisca, meu amigo Não pisca Viu? Não pisca Não pisca, filho da... Ainda bem que eu tô gravando, seu otário Babaca Ainda bem que eu tô gravando Caralho, mano Gás sai do trabalho, leva logo assim com o caminhão em cima, mano Ah, por favor Puta que... Porra, velho, vai tomar Filha da... Meu Deus Olha o tipo do filho da... Vamos, anda agora Vamos 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 Vamos, 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 vamos... Então no próximo vídeo aí, próximo vídeo não Olha que merda, velho Porra, mano Porra, tá maluco, velho Caralho Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Uh, look... Um pouquinho mais de atenção Não pode passar tão rente assim, né, nessa velocidade, senão pode derrubar o cara Tá bom, obrigado Mais um, vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda, deu Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita haha Eita, 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 eita Que se. Eita, pang Para esquerda 2 Você não vai pegar ele, você não vai pegar ele, você tá com você que ele ficaria com você. Seu parto que você viu nesse carro é fechado. Mas isso é isso aí. Vamos jogar os bierês. Ou você está com isso aí. Até para dar uma peça, cara. Vamos lá. Tiago, eu estou com você. E, vamos lá. Tá a minha roupa, cara. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá com a glasses. Salve, salve rapaziada Pra você que é motovlog, quer aparecer aqui no canal Envia seu link lá no Instagram É apaixonado por motores oficial Vou deixar o link aqui na descrição Envia lá, dizendo um minuto que acontece Fechada, susto ou enquadro Valeu rapaziada, tamo junto Uhuuu We are, we are reaching for the stars Cause the part you always show You're super curious Baby, you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust You search but you stay We are... We are... We are... We are... We are...